Ai meu Deus do céu, vê a mãe de chão! Provavelmente, você não deve tá querendo nada sério com ninguém Calma, eu também, ninguém tá carente E eu também saí sem intenção nenhuma de me apaixonar Só beber pra criar Mas depois eu vi você descendo até o chão Jogando a raba de copo na mão Alcoolizou meu coração Bem doidona, você nova ser a minha dona Ai a gente perde junto, viga louco junto E é uma noite toda Doidona, você nova ser a minha dona Ai a gente perde junto, viga louco junto E é uma noite toda Todo louco tem a sua louca Mas depois eu vi você descendo até o chão Jogando a raba de copo na mão Alcoolizou meu coração Alcoolizou meu coração Bem doidona, você nova ser a minha dona Aí a gente perde junto, viga louco junto Aí a gente perde junto, viga louco junto E é uma noite toda Doidona, doidona Doidona Aí a gente perde junto, viga louco junto E é uma noite toda Todo louco tem a sua louca Todo louco tem a sua louca Pra tocar o paredão E quem gostou faz barulho Muito obrigado Lembra aquele cara tatuado do carro vermelho No começo até que era perfeito Mas depois parou de se encontrar E aquele outro que em tudo sobe a defeito Você viu que não ia ter jeito Uma hora ia acabar Você não cansa de errar Não cansa de errar Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu Tenta eu Lendo aquele cara tatuado do carro vermelho No começo até que era perfeito Mas depois parou de se importar E aquele outro que em tudo sobe a defeito E aquele outro que em tudo sobe a defeito Você viu que não ia ter jeito Uma hora ia acabar Você não cansa de errar Não cansa de errar Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu Você acha que tá trocando de amor Mas tá trocando só de problema Olha o tanto que você sofreu Tenta eu 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 Vem ver Que quatro é esse Que começa E esse gosto Na minha boca De pós-festa Esse perfume Não me é estranho Pelo barulho Tem alguém no banho Eu tive que dormir de novo Com quem acabou com a minha vida Eu preciso encontrar esse álcool Pra acabar com essas recaídas Indesejadas Pra adivinhar Pra adivinhar quem saiu do banho de toalha Minha ex Minha ex Eu jurei que não ia pegar Outra vez Assim 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 Eu precisaria de novo Eu não paro de beber Ela não para de fazer gostoso Minha ex Assim Assim Esse é P.H.M.G. Pra cima Agora é pra tomar todas né meu irmão Vamos que vamos Eu tive que dormir de novo Com quem acabou com a minha vida Eu preciso encontrar esse álcool Pra acabar com essas recaídas Indesejadas Adivinhar Quem saiu do banho de toalha Ah Minha ex Eu jurei que não ia pegar Outra vez Mas cheguei E pegaria de novo Eu não paro de beber Ela não para de fazer gostoso Minha ex Eu jurei que não ia pegar Outra vez Mas cheguei E pegaria de novo Eu não paro de beber Ela não para de fazer gostoso Minha ex Aie Aie sim hein Meu irmão Essa aqui é pra ouvir o barulho da lata Ó Essa moda é linda demais da conta É Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está Você não está De manhã quando o sol aparece Através da costina É difícil ter o desejo De te encontrar E nos cantos E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Você deve estar por aí Em uma lua qualquer Então saia de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café É E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que Todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor Goçoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem domindo Eu consigo te esquecer E nos cantos Vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Em uma lua qualquer Então saia de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que Todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor Tão gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem domindo Eu consigo Te esquecer Obrigado! Eu acordei mal Tô passando mal E quando melhorou Parece que piorou Assim Fui num banso de saúde Fiz um monte de exame E o médico me chamou Nessa linha E me disse Acredite se quiser Acredite! O seu problema O seu problema é Cabelo preto Um e cinquenta e nove E coisa não perfeito Que ama e depois foge Cabelo preto A boca cordivosa Da boca cordivosa Que te pegou De jeito Não tem mais jeito Agora Se melhorar Fiora É assim E pra cantar E pra cantar Com a gente Guilherme e Benuto Alô! Tem a graça em céu Fui num posto de saúde Fiz um monte de exame E o médico me chamou Nessa linha Que me disse Acredite se quiser O seu problema é Cabelo preto Um e cinquenta e nove E faz amor perfeito Te ama e depois foge Cabelo preto A boca cordivosa Que te pegou De jeito Não tem mais jeito Agora Se melhorar 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 Feliz demais, viu? Feliz demais você estar aqui com a gente, viu? Vê se não passa perto da minha casa, nem fala comigo Se me vê na rua, não liga e não mande mensagens Não me procura Minha mãe não é mais sua sogra, será que não entendeu? O que eu vou tentar de novo? Se não deu certo, não deu É por isso que eu não quero nenhum oi, nenhum tchau Amizade com o ex faz tanto mal Mesmo que venha só cumprimentando Like cê fala um oi, eu solto, eu te amo Não quero nenhum oi, nenhum tchau Amizade com o ex faz tanto mal Mesmo que venha só cumprimentando Like cê fala um oi, eu solto, eu te amo Minha mãe não é mais sua sogra, será que não entendeu? O que eu vou tentar de novo? Se não deu certo, não deu É por isso que eu não deu É por isso que eu não quero nenhum oi, nenhum tchau Amizade com o ex faz tanto mal Amizade com o ex faz tanto mal Mesmo que venha só cumprimentando Like cê fala um oi, eu solto, eu te amo Não quero nenhum oi, nenhum tchau Amizade com o ex faz tanto mal Mesmo que venha só cumprimentando Mesmo que venha só cumprimentando Like cê fala um oi, eu solto, eu te amo Eu solto, eu te amo Eu te amo Obrigado, gente Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o nome dela Soledão Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Soledão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Nunca imaginei que você Quiseste em mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura Cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Na hora que você me quiser Eu vou Joga pra cima assim, vem! Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por amor Café por amor Zu das pessoas Paixão por amor Uma por am living Pat Arc Faixão por paixão Paixão por paixão Então me diz pra quem se preocupa Querer saber como é que eu tô Todo jeitinho que você deixou Só um pó da gaita e um chororo Assim, por ver se tem base um mago anjo Chorando por falta de beijo Chorando mesmo E a razão das cachaça que eu bebo Tenho com amor pelo jeito O Jack não me ajuda a te esquecer E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que amastecer Tá caro sofrer por você O Jack não me ajuda a te esquecer E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que amastecer Tá caro sofrer por você Assim Oh, modão Isso é PH, Michel Esse tem base um mago anjo Chorando por falta de beijo Chorando por falta de beijo E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que amastecer Meu copo todo dia tem que amastecer Tá caro sofrer por você Me ajuda aí, me ajuda aí, vai E quem gostou faz barulho aí Muito obrigado, Goiânia